Teorema importante, eu quero te ensinar Teorema de Pitágora, usar esse teorema Não é pra qualquer triângulo Eu só aplico Pitágoras em triângulo retângulo Um lado é sempre maior Vai hipotenusa chamar Os dois que sobram Catetos poderei assim tratar Entre de cabeça nessa Temos que perder o medo O quadrado da hipotenusa é igual A soma dos quadrados dos catetos Vou utilizar um exemplo Pra você não pagar o mico É um famoso triângulo De lados três, quatro, cinco Se o lado maior é cinco Elevo ao quadrado cinco E o quadrado da hipotenusa Será então vinte e cinco Um teorema importante Eu quero te ensinar Teorema de Pitágoras Poderemos decifrar O cateto vale quatro Seu quadrado é dezesseis Vale nove O quadrado Do cateto que é o três E pra você confirmar E pra você confirmar Verificar que eu não minto Nove, nove, dezesseis somados É igual a vinte e cinco Um teorema importante Eu quero te ensinar Teorema de Pitágoras Poderemos decifrar Poderemos decifrar Poderemos decifrar Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Obrigado.